Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Roda Viva muito especial. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo por meio das mais diferentes plataformas digitais. Ela rompeu muitas barreiras ainda antes dos 20 anos, ao escalar direto para o sucesso com a sua banda independente. Mulher trans, negra e periférica, vinda do conservador interior paulista, ela ascendeu ano a ano, trabalho a trabalho, até se lançar numa bem-sucedida carreira solo, que lhe rendeu este ano o Grammy Latino de melhor álbum do ano de MPB. E não é só na música, como compositora e cantora, que ela está no auge. A sua carreira de atriz também ascendeu, também deslanchou com o sucesso de crítica da série Manhãs de Setembro, da Amazon Prime Video, em que vive a Cassandra, uma personagem que encarna muitos dos desafios da sua própria vida pessoal. Para falar da fase de consagração do seu talento e o que isso significa para tantas pessoas que se veem representadas pela sua trajetória, recebemos nesta noite a compositora, cantora e atriz Linniker. Linniker de Barros Ferreira Campos tem 27 anos e nasceu em Araraquara, no interior paulista. A cantora, compositora e atriz cresceu em meio a uma família de músicos. Descobriu o próprio talento musical durante uma apresentação de Dia das Mães na escola. Mas ainda era preciso vencer a barreira da timidez. Com aulas de teatro, conseguiu superar o desafio e criou sua identidade visual. É a protagonista na série Manhãs de Setembro, que pode ser conferida na plataforma Amazon Prime Video. E neste ano, se tornou a primeira artista transgênero brasileira a vencer um Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, com o trabalho índigo Borboleta New. Lua de fé, de fairy tale. Lua de fé, de fé, de fé. Lua de fé, de fé. Para entrevistar a Lineker, nós convidamos Raquel Virginia, cantora e compositora. Adriana Couto, apresentadora do programa Metrópolis, da TV Cultura e colunista da Rádio Nova Brasil FM. Lívia Venalha, editora assistente do Splash do UOL. Pedro França, diretor e roteirista. Guilherme Soares Dias, editor do Guia Negro. Boa noite, Lineker. Muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite. Você está com uma agenda cheia, eu sei. Obrigada por ter tido esse tempo para ficar com a gente. Boa noite, Vera. Boa noite a todos aqui. Que alegria estar no meio dessa roda, né? Para poder dividir um pouco da minha trajetória, da minha história. Acho que sempre foi um sonho distante achar que esse dia fosse chegar de sentar aqui. E tão nova, né? Com 27 anos. Pois é, e não só essa conquista, né? Grammy, Grammy Latino, um Grammy numa categoria pesada, MPB, concorrendo com Caetano Veloso, João Donato, Marisa Monte. Queria já começar perguntando disso, né? Se você esperava de alguma maneira ganhar nessa categoria, você também concorria em outras. Como você recebeu o fato de ser a primeira artista trans a receber essa grande honraria, esse grande prêmio? E, principalmente, o que você acha que isso te abre de possibilidades, de mercado, inclusive internacional? A trajetória desse disco começa em 2019, um pouco antes da pandemia, em agosto de 2019, quando eu comecei a compor as músicas e a ter uns encontros com o Fejuca, que foi um dos produtores do disco, junto comigo e com o Gustavo Ruiz. E era um disco onde o grande desafio era como é que eu lançaria uma carreira solo, depois de seis anos, quase seis anos completos, com o Lineker e os Caramelos, que foi minha primeira banda, que foi pelo lugar onde eu fui conhecida, que foi pelo lugar onde eu fiz os meus muitos shows e dois discos, né? Tanto o Remonta quanto o Goela Baixo. E acho que era um momento muito delicado, porque eu sabia que seria um desafio muito grande de romper esses seis anos e me lançar mais uma vez numa indústria sendo uma cantora independente, sendo uma mulher negra, sendo uma pessoa trans. E esse disco eu acho que ele nasceu de um momento muito intrínseco, que foi na pandemia, que acho que foi o auge ali onde eu tive um mergulho ainda maior dentro da obra para entender esse disco como um trabalho que seria o meu primeiro disco, de um jeito muito difícil, assim. Acho que pela primeira vez eu tive a oportunidade de fazer uma retrospectiva de todos os meus anos, desde o lançamento de Zero, Caeu e Luiz do Brasil, do estouro da minha carreira. E eu não tinha tido tempo ainda, não tinha tido tempo para absorver essas coisas, não tinha tido espaço para isso. E acho que toda vez quando você passa por um momento da sua vida onde muitas outras coisas estão te atravessando, você... Quando cai a bomba, você fala, nossa, eu precisava mesmo olhar para isso. E esse disco nasce desse olhar e foi um processo de dois anos de produção, né? Comecei em 2019 e lanço em 2021. E tanto Gustavo Ruiz quanto Fejuca foram parceiros muito acolhedores, assim, nesse processo. Tanto por acolherem as coisas que eu estava propondo no disco, quanto por me incluírem também e me enxergarem como uma produtora, não só produtora de afetos e produtora de poesia, mas produtora de um disco como o Índigo. E aí veio na inscrição para o Grammy, que é sempre uma coisa, nossa, esse ano tem inscrição para o Grammy, como é que vai ser? E eu já tinha muita expectativa só de inscrever. Para mim, se a indicação viesse, já seria uma grande alegria, porque foi um disco muito pensado, foi um disco muito bem produzido, foi um disco feito à lupa, foi um disco onde eu me dediquei muito, foi um disco onde, dentro do processo dele, muitas coisas terríveis também aconteceram, para além da pandemia. Então, acho que foi um processo mesmo de uma escalada, que eu precisei me acolher naquilo ali, eu precisei me apegar naquilo, porque parecia que no momento era a única esperança que eu tinha. E aí veio a indicação, e aí já fiquei super feliz, e não veio uma, vieram três indicações, né? Tanto de álbum de música popular brasileira, melhor canção em língua portuguesa, e engenharia de produção. Então, isso já foi uma grande surpresa, assim, foi um lugar muito poderoso. E aí veio a premiação, dia 17 de novembro, uma correria para chegar em Las Vegas, um puto investimento, um monte de escala, horas de voo. E era uma categoria que eu estava concorrendo com o Caetano Veloso, com a Marisa Monte, com o João Donato, com o Chico Chico, e que são pessoas que eu admiro muito, assim. E era a categoria que eu gostaria que o disco fosse vencedor, mas eu não imaginei que fosse. E acho que nem tanto por um processo de, como a gente estava falando até antes, né? Acho que não foi um processo de auto-boicote, mas foi um processo que eu estava competindo com pessoas que eu admiro muito. Então, para mim, parecia que era muito mais válido o que eles ganhassem do que eu. E aí foi o contrário, eu ganhei. E foi uma das experiências mais doidas da minha vida. E tem sido, né? Não tem nenhum mês que eu passei por isso. E toda hora, nos primeiros três dias, passava assim na minha cabeça, será que eu ganhei mesmo? Será que não vão me tirar meu Grammy? E ainda demora para chegar. Então, eu fiquei pensando, gente, se for meu mesmo, há de ser. Mas já passou, já sei que é meu. E essa coisa do que ele abre de perspectiva, você tem noção de que a tua carreira mudou de patamar e que você passa a ser uma artista vista internacionalmente? Eu acho que isso aconteceu mesmo e está acontecendo. Só que eu acho que, como tudo na minha carreira, tudo é o tempo do tempo. Então, acho que tem uma grandeza desse meteoro que cresce agora com esse prêmio, mas, ao mesmo tempo, eu gosto do processo das coisas, sabe? E eu não quero... Acelerar nada. Acelerar de forma que eu fique ansiosa. Ah, agora eu tenho que fazer isso, porque agora eu sou, de fato, uma cantora internacionalmente conhecida. Mas acho que tudo na minha vida é o trabalho, tudo é o processo, tudo é a dilatação desse tempo para que eu consiga aproveitar cada coisa na sua excelência, na sua plenitude. Mas eu estou muito feliz, assim. Então, vamos dissecar isso mais aqui, abrindo a roda. Lívia, por favor. Boa noite, Lini. Boa noite, Lini. Geralmente, na maior parte das vezes, quando a gente vê notícias sobre pessoas trans e travestis, elas estão relacionadas a questões de violência, questões de preconceito. Aqui a gente está falando com uma pessoa trans vencedora, uma conquista e uma quebra de paradigmas. Como que você acha que falar sobre as conquistas das pessoas trans pode ajudar a motivar mais pessoas, fazer as pessoas entenderem o quanto elas conseguem chegar, ser um combustível para novas Linikers que certamente virão? E é muito doido, porque até quando a gente acessa lugares de conquista, as pessoas estão sempre tentando que a gente não saia dos lugares já pré-julgados para os nossos corpos. Então, eu acho que essa vitória, uma das primeiras coisas que eu disse, ela não pode parar só em mim. Eu não tenho que ser a primeira artista trans brasileira a ganhar um Grammy, porque tem muita gente fazendo música, tem muita gente fazendo arte, tem muita gente existindo para poder expandir essa nossa existência para além das estatísticas, para além das violências todas que a gente assiste e passa nos nossos corpos todos os dias. Então, eu acho que é um momento de muita vitória, não só para mim, mas eu sinto a passos curtos, mas a passos, que a gente está chegando em muitos lugares. quando eu chego aqui e vejo você e Raquel é um lugar de me sentir não só, sabe? E acho que isso me dá uma alegria tamanha de ver que mesmo que eles tentam invisibilizar, apagar e matar a gente, a gente tem gritado e a gente tem caminhado para um lugar de esperança e de coisa acesa, né? Eu quero poder chegar num lugar onde a gente consiga se ver cada vez mais, onde a gente consiga existir em muitas profissões, em muitos recordes, em muitos detalhes e onde a gente só possa sentar num programa e falar sobre vitória, falar sobre conquista. Certo. Raquel? Primeiro, boa noite. Eu fico muito honrada de estar aqui fazendo hoje pergunta para você nessa Roda Viva e uma coisa que me chama muita atenção é o seu apreço pelo conceito, que não necessariamente belíssimas vozes como a sua são artistas que se atentam ao conceito e você tem um acabamento conceitual nas suas obras é muito, muito evidente, tanto que você é uma ganhadora do Grammy. E eu quero saber como que é isso para você, a construção do conceito das suas obras, como é que você desenha isso, como é que você arquiteta isso? Eu acho que desde que eu comecei a enxergar as minhas músicas e meus trabalhos como obra, eu parti de um ponto de vista que eu tinha que ser muito feliz ouvindo o que eu estava produzindo. e acho que não só enquanto produtora e cantora e compositora, eu gosto de música, eu gosto de ouvir bons discos, eu gosto de ouvir boas letras, eu gosto de sentir. E a sensação do sentir é o que me move, é o que me faz escrever, é o que me faz querer alçar lugares inexistentes para a minha poesia e acho que essa minúcia do processo tem isso também. Eu adoro processos criativos. Acho que a parte de todo o disco, o que eu mais gosto é o estúdio. O show é incrível, eu amo fazer show, mas acho que o estúdio tem um momento ali onde é eu com aquele trabalho, com todas aquelas músicas, pensando para qual caminho cada lugar vai, qual sensação eu quero que isso me cause, qual sensação eu quero que isso cause no outro e principalmente o que eu estou sentindo nesse processo. Acho que é o momento onde eu estou, eu e o disco, eu e aquela obra, onde ainda é só meu e não é do outro. E acho que esse processo íntimo mesmo de passar, varrer, cada coisa para que seja um lugar onde eu me vejo e falo, nossa, eu realmente tenho orgulho dessa música, porque nesse dia eu fui para o estúdio e aí eu reescrevi essa música e a gente testou outra coisa e a gente recriou um arranjo ou a gente voltou do zero para algo que era. E isso aconteceu muito? No índigo, muito. Tanto é que ele é um disco longo, né? Tipo, teve Cláudio, por exemplo, que a abertura do disco foi a última música escrita e ela quase não entra, porque eu falei para os meninos, ah, tem uma música que eu escrevi para a Cláudio, que é minha cachorra, mas como é que eu vou escrever para uma cachorra? Quem é que vai entender o amor por uma cachorra? E aí, quando eu mostrei, eles falaram Li, como assim? Essa música é incrível. Vamos botar. E acho que esse disco, ele é um processo mesmo de mergulho infinito, assim. E mesmo já com ele lançado e com a turnê agora em movimento, eu sinto que ele ainda é um processo, sabe? De ter, tipo, agora lançado um disco ao vivo, de ter feito um projeto que foi o projeto do YouTube Black Voices e estar numa turnê e sentir tanta coisa modificando. Acho que desde o momento do processo, eu não queria que ele fosse um disco que acabasse na turnê, sabe? Eu quero que seja um momento onde eu consiga aproveitar cada detalhe dessa obra que eu fiz para mim, porque Índigo Borboleta Nil foi um disco que eu fiz para me curar de dor, de ansiedade, de depressão, de crise de pânico, de desamor, de culpa por estar indo para uma carreira solo, já tendo tido uma experiência incrível enquanto banda. Então, acho que o processo faz parte da minha minúcia. Maravilhoso. E aí, isso é muito gostoso. Pedrinho. Liniker, é um prazer estar aqui. Há pouco mais de um ano, aqui na Roda Viva, quando a Conceição Evaristo estava aqui na Roda, a gente falou muito sobre o pacto narcísico da branquitude. Por ocasião do debate em torno da lei de cotas, quando uma parte da intelectualidade brasileira se manifestou contra essa lei de cotas. Uma lei que quebrou a lógica do racismo estrutural e levou diversas pessoas negras às universidades. Ontem, a Conceição fez um post na sua rede social lembrando desse episódio por conta dos questionamentos que surgiram em torno do nome da Margareth Menezes como ministra da cultura. Em um determinado trecho, ela diz as mulheres negras com as suas candidaturas, com seus cargos eletivos, suas vidas sacrificadas até a morte, popularizam os partidos, representam a base, legitimam discursos de uma esquerda que veementemente não se diz racista, não machista, não transfóbica, não elitista, afirmando ser democrática. Um povo cheio de boas intenções teóricas discursivas. E questionou, aos homens brancos é pedido diploma ministerial? Curso de gestor público? A Casa Branca nos ronda em tudo, está entranhada na nação. Eu te pergunto, esse episódio para você é também um exemplo de pacto narcísico da branquitude? E queria te perguntar se você vê esse tipo de pacto se reproduzir no audiovisual e na música da qual você faz parte, especialmente em festivais e premiações. Eu acho que com certeza, por mais excelente que a gente seja enquanto cantoras negras que têm movimentado muitas coisas, a gente nunca está nos melhores lugares de destaque. E aí é muito doido perceber como muda a partir do momento que eu ganho um Grammy, como parece que os lugares me veem com uma importância maior. E aí é muito doido pensar que o meu trabalho tem sido feito desde 2015 e que por mais que eu tenha rompido muitas bolhas e chegado em muitos lugares, eu fui muito boicotado, eu fui muito invisibilizada. E não só eu, mas muitas das minhas que chegaram comigo, que vieram antes, que vieram depois. E é muito doido que por mais que a gente tenha discos incríveis, projetos incríveis, filmes incríveis, livros incríveis, esteja num lugar da política pensando política pública para tanta gente, a gente nunca tem o mesmo respeito que pessoas brancas. E até quando a gente acessa lugar de excelência, esses tapetes são puxados o tempo inteiro. Até quando a gente é protagonista da nossa própria história, vem um grupo de pessoas brancas e tenta invisibilizar seu poder falando que, por exemplo, usar e programar com vestido é porque você está indo para o Grammy para mostrar seu vestido e não porque você fez um disco incrível. Então, é muito doido pensar que, por mais que eu chegue em lugares hoje onde eu reconheço o meu trabalho, onde eu não me sinto só, ainda existe um grande caminho a ser feito. E acho que é isso. Qual a sua expectativa em torno desse nome, da Margareth? Eu estou muito feliz. Eu acho que tem Margareth Menezes, que é uma das grandes potências da música mundial, não só da música brasileira, que é uma mulher incrível, que é uma compositora incrível, que vem pensando em projetos sociais na Bahia há tanto tempo, que é invisibilizada há tanto tempo. É incrível poder saber que uma negona está à frente do Ministério da Cultura, fazendo com que esse lugar que foi invisibilizado e apagado nessa gestão hipócrita e podre que a gente passou está voltando sobre um cajado preto. Certo. Didi? Alegria estar aqui com vocês. Nini, que era uma alegria estar com você. Acompanhou há muito tempo a sua trajetória, então estou muito feliz de estar aqui. Eu queria que você falasse sobre como a sua forma de fazer poesia tem te acompanhado e acompanhado as suas evoluções e as suas descobertas como uma mulher, como uma pessoa que está descobrindo o mundo, como uma jovem mulher que está descobrindo o mundo. No primeiro disco, a gente vê uma jovem acanhada sonhando em ter um grande amor e nesse último disco você tem uma mulher muito dona do que ela faz, dona dos seus desejos. A música e a poesia te ajudou nesse seu trajeto? O que você canta hoje é algo que você sonha ou é você ainda? Ou é você? Eu fico muito emocionada dessa pergunta porque a primeira vez que eu dei uma entrevista foi para você e poder voltar nesse processo depois de tanta coisa e poder falar da minha poesia em construção, em movimento é muito poderoso. Eu me sinto muito acolhida e acho que a poesia e a palavra tem sido minhas maiores aliadas desde que eu comecei a querer escrever, a querer falar sobre sobre sentir que é uma coisa tão honesta e que até isso é tirado da gente. Então eu acho que o Remonta eu era uma pessoa que tinha acabado de chegar. sim e estava sonhando muito sonhando muito e foi foi a música que me limpou foi a música que me fez sonhar foi a música que me fez resistir e é muito poderoso saber que mesmo quando a gente não tem o que comer e sem romantizar isso a esperança de algo coloca a gente num lugar onde de repente eu posso olhar para a minha história e saber que isso passou saber que isso hoje movimenta sonho em outras pessoas que isso movimenta uma indústria que isso for uma bolha acho que desde o Remonta eu venho procurando a Línica e aí chego em índigo eu escrevo Lili que ainda procurando essa menina aí eu sonho em Lalange falando que eu procuro essa criança e eu não encontro então acho que essa procura de mim mesma talvez seja minha função aqui nessa terra e compor isso através das minhas músicas procurando o amor procurando um lugar confortável procurando autoestima procurando o amor próprio procurando as minhas e sabendo que eu não estou muito só então a poesia tem sido uma das maiores conquistas que o universo pôde me dar e uma das maiores preciosidades que eu tenho nutrido para a gente também boa noite primeiro dizer que é um prazer estar com uma das maiores artistas do nosso tempo lembrar que o caminho para chegar até aí no meio no centro da bancada para pessoas negras nunca foi nunca será fácil para estar aqui também entrevistando não é então agradecer o convite da Vera e do Roda Viva essa bancada é um sonho porque são pessoas muito diversas e estar aqui nesse programa é a realização de um sonho de uma entrevista que eu tento fazer com você desde 2015 acompanho também desde o início essa carreira tão grandiosa que é a sua e eu lembro muito bem de uma entrevista que você deu para o País lá em 2015 em que você dizia que seu corpo era político e aí eu queria perguntar para você o que mudou de lá para cá o que esse corpo político quer comunicar hoje em 2022 esse corpo político segue sendo um corpo político acho que só pelos recortes e trajetórias do que eu tenho passado desde o meu nascimento desde onde eu venho desde da mãe que eu tenho da avó que eu tenho do irmão que eu tenho e é doido porque muitas vezes as pessoas perguntam para mim quando é que minha arte vai ser política e é muito acho injusto isso quando se tem feito um trabalho de excelência no Brasil e isso não é reconhecido porque eu não estou falando de algum partido eu não estou enfim eu estou me posicionando só de estar com o microfone na minha mão só de estar aqui no meio dessa roda só de estar com uma câmera na minha cara só de estar expondo o que eu sinto então eu acho que esse corpo político ele tem se tornado um corpo maduro um corpo dono de si um corpo crítico um corpo que consegue reconhecer talvez violências mais rápido do que antes um corpo que aprendeu e está aprendendo a colocar limites um corpo que está aprendendo a sonhar mais alto um corpo que está aprendendo a a se nutrir da própria poesia cada vez mais um corpo em movimento e um corpo que é dono do próprio desejo principalmente e sempre linda obrigado então com isso vai todo mundo tomar uma água aqui se recuperar da emoção a gente faz um breve intervalo e volta já já com mais Lineker para vocês Aliados pelo respeito Bradesco Piada precisa ter responsabilidade social eu acho que está muito dividido nesse sentido a galera que está se valendo das muletas do preconceito para fazer comédia e uma galera que não está brigando com eles mas está conversando com outro público que é da galera oprimida que já foi oprimida a vida toda e está querendo ressignificar aquela opressão de certa forma e o comediante está batendo no opressor e tem espaço para os dois para todo mundo vai ficar lá e eu cá João Pimenta jovem talento do humor brasileiro diretamente da Bahia para o Provoca de terça 10 da noite nesta terça no programa Negros em Foco religião e racismo porque as religiões com base na cultura africana são alvo de discriminação no estúdio o Babalorixá professor e doutor Sidney Nogueira e a Ialorixá Carmen de Oxum há um projeto político de poder que quer nos convencer de que tudo se dá entre bem e mal e quem está do lado do mal as religiões de matriz africana quinta-feira no Opinião 2023 está chegando e com ele a renovação das nossas esperanças mas o que isso significa de fato precisamos acreditar neste sentimento para viver melhor esperamos você nesta conversa às 8h30 da noite até lá no Linhas Cruzadas da próxima semana o Pondé e eu vamos falar sobre ateísmo se Deus é bom por que existe o mal no mundo aliás é uma pergunta que todo mundo faz né Pondé ateus são uma evolução da espécie apesar que gente como Dawkins né como Dennett acham que sim é óbvio que não Linhas Cruzadas na próxima quinta 10 da noite e nessa sexta-feira o Estação Livre entra na batida do rap nós vamos falar desse ritmo dessa cultura que não apenas movimenta mas faz parte da formação política e social da periferia no estúdio comigo eu recebo Dexter Mariana Paulini e DJ Vitone o rap se tornou pra mim uma religião se tornou pra mim a minha vida o Brasil sofreu várias tentativas de apagamento negro e ali essa voz quando chega nos anos 90 é tipo a nossa vez sabe existem lugares existem situações onde o rap dos anos 90 ainda tem o mesmo respeito um respeito ainda maior o Estação Livre é nessa sexta-feira às 10 da noite piada precisa ter responsabilidade social eu acho que tá muito dividido nesse sentido a galera que tá se valendo das muletas do preconceito pra fazer comédia e uma galera que não tá brigando com eles mas tá conversando com outro público que é da galera oprimida que já foi oprimida a vida toda e tá querendo ressignificar aquela opressão de certa forma e o comediante tá batendo no opressor e tem espaço pros dois pra todo mundo vai ficar lá e o carro João Pimenta jovem talento do humor brasileiro diretamente da Bahia para o Provoca de terça 10 da noite nesta terça no programa Negros em Foco religião e racismo por que as religiões estamos de volta com Roda Viva que hoje recebe a ganhadora do Grammy de melhor disco de MPB deste ano Lineker Lineker na série Manhã Antes de Setembro que você protagoniza tem uma conversa da sua personagem a Cassandra com a Roberta em que ela diz pra Cassandra a seguinte frase você poderia ser um boy covarde numa cidadezinha do interior fazendo da sua vida uma mentira fazendo o que todo mundo quer menos você em que medida essa frase resume também o que poderia ter acontecido com você se você não tivesse tido a coragem de sair e de enfrentar o mundo e de descobrir a sua verdade a sua arte e dar o seu grito de independência eu acho que Manhã Antes de Setembro por mais que seja uma série dramática tem ali uma costura bastante próxima assim com a minha trajetória desde que eu saí de Araraquara acho que quando tem esse diálogo da Cassandra e da Roberta né interpretada pela Claude Dias grande atriz é um lugar onde a gente principalmente quando a gente chega né nos lugares pra onde a gente se movimenta é um lugar muito solitário é muito é muito duro é muito traumático dá medo então eu acho que esses movimentos de coragem esses rompantes mesmo de ir pra além do que o destino tem programado pra gente e reinventar realidades é a principal coisa que que me deixou aqui e tem me deixado eu acho quando eu saio de Araraquara em 2014 com 18 anos uma mala um violão nas costas e 100 reais achando que eu ia durar um mês aqui foi o sonho que me movimentou porque minha mãe sabia que não ia dar certo porque a gente não tinha estrutura mas ela não me deixou não vir ela não me deixou não experienciar a minha independência e aí quando eu chego aqui eu sou acolhida o que é uma coisa rara e muitas vezes né quando a gente não conhece ninguém numa cidade nova eu chego numa escola onde eu aprendi muito e ao mesmo tempo onde eu tive um dos momentos mais difíceis da minha vida de dificuldade social mesmo e essa conversa me lembra muito as trocas que eu tinha quando eu cheguei com a com a Lina Pereira né a Lina Quebrada que foi uma uma bússola pra mim nesse momento aqui de de me mostrar São Paulo de me encorajar de de me atentar pras coisas que eu tava fazendo mesmo que a gente passasse por muitas dificuldades de me ouvir quando eu comecei a falar que eu nunca fui o que eu achava que eu era e que eu achava que eu tinha que dar espaço pra algo que sempre teve dentro de mim mas em Araraquara não tinha referência não tinha espaço pra isso então eu acho que essa coragem ela se dá muito por esses encontros essa coragem se dá muito por quando eu chego aqui e vejo as meninas por quando eu vejo alguém no meu show cantando todas as músicas e vindo me falar depois o quão importante MV e que começou a fazer música o quão importante é ver outras pessoas trans e e no binário também e pretos principalmente chegando em lugares muito muito importantes assim a duras penas mas chegando em movimento então acho que tudo é sobre seguir o flow do movimento e se fechar com quem a gente acredita e ter escuta pra sua intuição também principalmente acho que certo tá aberta a roda Didi esse comecinho de você saindo de Araraquara é uma imagem que fica bem na minha cabeça você atrasa o seu sonho mas você vem e vai pra escola livre de teatro de Santo André né e você sai de Araraquara querendo ser atriz não com o sonho de ser cantora não não né não eu escondia na verdade a minha voz porque eu tinha vergonha não porque eu achava que eu cantasse mal mas porque a minha família tem muita gente foda na música era uma responsa falava gente eu vou cantar mas meu tio Juninho é tipo um dos maiores nomes de samba que eu conheço meus primos tocando meu avô que tocava acordeon minha mãe que é tipo proprietária do São Barroco na cidade de Araraquara Angela Barros inclusive um beijo mãe eu acho que era mais uma uma timidez do que um boicote assim e aí eu saí porque eu já fazia teatro em Araraquara eu já tinha um grupo de teatro em Araraquara e já compunha mas eu compunha ali pras minhas paixões platônicas pras minhas paixões inventadas compunha pra primeira pessoa que eu senti amor e e era uma coisa muito pessoal assim era era um hobby era um hobby secreto cantar pra agora mas vim pra escola livre e aí na escola livre a minha turma era uma turma muito musical assim a gente adorava criar tinha algumas parcerias que sempre estavam nos corredores ai compus isso o que você acha deixa eu descrever esse pedaço e ali foi onde eu comecei a entender que e também a necessidade porque eu comecei a passar chapéu na Praça Roosevelt todo domingo cantando violão cantando violão e com Jefferson tocando carrom e aí a gente conseguia uma grana muito curta assim eu dividia mas a música também veio pela necessidade e aí quando eu comecei a falar tipo ah eu to fazendo som na Praça Roosevelt eu gravava eu gravava sons online no computador no microfone do computador voz e violão uma acústica ruim mas muito mas muito sincera e e aí foi quando eu recebi uma mensagem no facebook de uma das pessoas que formava a primeira formação dos Caramelos que foi o Guilherme Garboso e aí ele me escreveu ah quando eu via pra Araraquara passa aqui no estúdio vamos vamos se ver vamos se encontrar tô vendo suas músicas no no Soundcloud de repente vai que sai um som saiu e aí saiu e aí veio o primeiro EP que é o Cru né de Línica e dos Caramelos com Zero Luís do Brasil e Remonta e Línica você falou você fala muito de amor nas suas músicas você amadureceu aos olhos do seu público mas você conseguiu de uma certa forma preservar muito a sua vida privada sua família seus amores quem são os amores de Línica vou perguntar e se você só em casar como fez recentemente a cantora Maju que você foi madrinha uma das coisas mais lindas acho que quando eu vi Maju vestida de noiva foi reacendendo a chama de algo de uma esperança assim tipo é possível é possível que a gente seja amada é possível que a gente entre numa cerimônia independente de qual seja mas com as pessoas assistindo e celebrando olha não sei assim eu eu acho que a paixão é um sentimento muito doido muito dúbio e que me penetra de muitas formas assim eu sou uma pessoa muito conectada às minhas experiências afetivas e principalmente agora acho que mais madura eu tenho sentido a necessidade talvez de de chegar num lugar seguro do afeto de chegar num lugar seguro onde eu seja humanizada de onde eu seja respeitada de onde eu seja desejada e onde também não seja só eu que faça o esforço pra ser amada eu acho que amor não é sobre fazer esforço acho que amor é uma coisa que quando você gosta gosta quando você quer se relacionar você se relaciona então eu tenho passado por esse momento agora acho que tem sido a minha crise dos 27 esse lugar de eu quero ser acolhida da mesma forma que eu acolho eu quero ser amada eu quero eu quero ter uma família pra além da minha família eu quero poder reconstruir novos laços eu quero reconstruir relações seguras e acho que também tem uma coisa da exposição do meu trabalho né que muitas vezes eu sinto que é onde amedronta amedronta um pouco com as pessoas que eu me relaciono de tipo nossa mas tá mas você é a Aline que é mais assim foda-se mas a Aline que é beijar na boca a Aline que é trans a Aline que é deseja a Aline que quer viver sabe pra além de ser uma cantora de ser uma artista internacionalmente conhecida eu quero ser humanizada acho que eu quero poder acessar é muito doido né também esses elos assim essas conexões porque Lued Luna acabou de lançar o remix do álbum dela e aí a primeira faixa são várias pessoas falando sobre o que é o amor o que é o amor e acho que eu tenho me feito essa pergunta também o que é poder viver esse amor seguro mesmo eu sendo eu mas eu sendo humanizada então você que tá em casa vamos pensar vamos humanizar Pedrinho Liniker durante muito tempo no audiovisual as narrativas sobre histórias LGBTQI e AP+, eram sempre envolvidas com morte fuga rejeição solidão e há uma nova leva de produção audiovisual até de comédias românticas que apontam outros caminhos e outras possibilidades amanhã de setembro por exemplo apesar de ter ali algumas dificuldades da Cassandra como o Motogirl tem uma cena muito forte na segunda temporada que você até falou que foi uma forma de espernar a raiva uma cena ali de transfobia quando você volta a sua cidade natal e sofre um ataque transfóbico de um ex-colega de classe acho queria saber mas ela a Cassandra ela vive momentos muito bonitos poéticos inclusive ela é muito amada ela tem um relacionamento lindo na série um lugar que muitas vezes foi negado no audiovisual que quase sempre ou apontava pra morte ou pra solidão como destino queria saber a importância de ressignificar essas narrativas trazer lugares mais solares trazer oportunidades mais bonitas mesmo eu acho que manhã de setembro tem uma potência muito bonita desse lugar de eu fui muito ouvida durante o processo e e acho que uma das coisas também que me fez aceitar fazer esse papel foi ler o roteiro e saber que existia uma outra pessoa trans escrevendo Alice Marconi e que existia escuta pra que eu a partir da minha experiência que não é única e que é plural pudesse somar um pouco daquele jeito naquele roteiro onde eu fosse vista assim onde eu assistindo visse algum lugar de esperança também desse lugar dos afetos principalmente e tanto o Luiz Pinheiro quanto a Dainara Toffoli que são os dois diretores da série me permitiram propor coisas por exemplo na segunda temporada tem será que é spoiler? eu já achei a pergunta do Pedro um tanto quanto spoiler você ficou pensando já está lançada faz tempo tem uma cena da segunda temporada que não é uma cena de sexo entre o casal mas que é um banho e as vezes a gente só quer tomar um banho junta as vezes a gente só quer acordar com alguém dando bom dia as vezes a gente só quer o mínimo que é máximo mas que tem intenção algo feito com intenção então eu acho que e também essa parceria com Tomás de Aquino que é um grande parceiro que foi uma das grandes luzes nesse processo de me ouvir de respeitar meu corpo de me perguntar sempre se eu estava confortável com as cenas que a gente fez principalmente as cenas de intimidade acho que poder ter escuta nesses processos de audiovisual poder ter outras pessoas fazendo mesmo sendo em um lugar extremamente branco que mesmo que ainda mesmo que tivesse uma diversidade ali na série houveram coisas que atravessaram negativamente e que eu acho que é principalmente pela falta de pessoas pretas pela falta de pessoas indígenas pela falta de pessoas LGBTQIA+, e não só em lugares secundários mas em lugares primordiais na direção no roteiro na produção então eu sonho com esse lugar de poder ter uma experiência no audiovisual que é com certeza uma coisa que eu quero seguir a partir desse momento de ter essa experiência onde eu seja vista não só enquanto uma personagem uma produtora executiva ou uma diretora roteirista mas que eu me veja também nos meus entornos e acho que quando eu assisti Corpo Político eu senti muito isso assim de ver seu filme e sentir que existia um cuidado muito grande onde todo mundo se vista nesse processo porque é sobre a gente Lívia, Raquel Lineker eu percebo que assim em muitos dos assuntos que a gente está tratando aqui a gente está falando bastante sobre naturalidade sobre muito das pessoas não só as pessoas trans mas as pessoas LGBT quererem viver a vida naturalmente não colocar tantas questões e eu senti que você falou um pouco disso também quando você estava falando com a Adriana sobre infância eu queria saber se você olhando esse caminho como um todo se você acha que esse processo já é uma coisa que você quer continuar trabalhando de como você está se entendendo de como você vê a sua história como um todo e se você tem essa impressão mesmo de que a gente a vontade de tratar as narrativas cada vez mais com naturalidade com sem a aspereza de outras vezes é porque eu acho que a naturalidade ela instala um lugar que a gente nunca pôde viver publicamente a gente é natural entre a gente a gente é natural nas nossas redes de afeto mas eu também quero poder falar do meu trabalho de uma forma onde eu fale da minha composição e onde eu não fale sobre não é que eu não fale mas onde eu possa existir em lugares singelos assim sabe em lugares onde eu possa falar da minha música falar da minha poesia onde eu possa escutar você falando de um outro assunto que não seja a gente sofrer transfobia eu acho que esse é um lugar que humaniza a gente e eu tenho muito tocado nessa pauta tanto em entrevistas que eu tenho dado mas também na minha na minha pessoalidade sobre ser humanizada no meu cotidiano sabe eu não sou só uma pessoa trans eu não sou só uma pessoa preta eu tenho sonhos eu tenho desejos eu quero fazer coisas eu quero produzir coisas eu quero eu posso falar sobre vários assuntos eu posso falar sobre coisas que nem existem e que acho que é sempre para a gente existir a gente precisa estar sempre pautada nisso tanto é que o começo da minha carreira foi muito traumático acho que pelo fato da minha transição ter sido um lugar totalmente assistido midiaticamente e muito cruel do jornalismo assim principalmente acho que eu tive entrevistas onde eu decidi parar de dar entrevista porque eu não tinha espaço para falar do sucesso de Lineker e os caramelos porque eu era sempre perguntada como era ter um turbante usar brincos a saia ou um abuso sexual exposto no off de uma entrevista então muito acho que é uma coisa que me deixou muito enrijecida por muito tempo e que eu acho que a pandemia também trouxe esse lugar ali onde a gente estava com a gente de poder rever esses anos todos não só de trabalho mas de vida pessoal e querer respirar um pouco sabe eu quero estar com a asa aberta eu quero eu quero poder voar eu quero poder deixar o ar entrar e e viver viver sem viver sem o medo que a gente já vive todo dia mas viver um dia de cada vez experimentando coisas experimentando sentimento e desejo sabe Raquel revoluções de costumes geralmente são sempre associadas ao longo da história a pessoas brancas embora muitas vezes pessoas negras são as agentes da revolução daqueles costumes mas isso é apropriado pela narrativa branca cisgênera heterossexual e normativa e acaba que as revoluções de costume viram daquela comunidade que não a comunidade que originalmente propiciou a revolução do costume eu acho que nós as pessoas trans sobretudo as pessoas trans negras brasileiras são as grandes revolucionárias do costume no século 21 no Brasil sobretudo a nossa geração como é que você se enxerga como é que você vê esse lugar de ícone dessa revolução de costumes que certamente vai fazer com que esse país melhore para lugares mais libertários como é que você se coloca nesse lugar eu acho que uma das coisas que me ajuda a enxergar isso com um pouco mais de clareza enquanto a grandeza de estudo que a gente tem produzido é voltar por exemplo para a primeira entrevista para a primeira matéria que saiu sobre o meu trabalho em 2015 e as Bahias estavam lá do meu lado você e a Sucena instaurando esse momento juntas Jupe Lina Mel tantas outras vindo com tanta força e eu acho que é um lugar onde a partir da nossa produção artística foi um lugar onde a gente achou para criar e para gritar principalmente sobre esses apagamentos todos que a gente tem sofrido mas principalmente para mostrar que a gente sempre foi excelente que a excelência sempre fez parte tanto quando as pessoas foram para frente dos frontes sempre quando as pessoas se organizaram para poder ser ouvidas ou para quando a gente sem querer organizou um movimento musical que mudou a indústria do Brasil e a cultura principalmente e acho que também esse lugar de referência da gente saber que não é uma coisa que a gente instaurou hoje muitas das nossas fizeram com que isso acontecesse lá atrás então acho que esse espelhamento de passado futuro passado presente futuro dá esse esse gás para que a gente não esqueça principalmente do que a gente tem de mais importante que é a nossa voz que é que é o nosso corpo em movimento que é que é a nossa trajetória que é a nossa história Lino falando dessa coisa da sua trajetória artística né da sua evolução artística e desse momento em que você sentiu necessidade de uma carreira solo como é que foi como foi trabalhar isso com a banda foi traumático também esse rompimento como vocês se dão hoje em dia e como você viu o álbum deles que tem muito instrumental e tem outros artistas convidados também numa proposta diferente tanto você quanto os caramelos foram para propostas diferentes depois dessa separação eu acho que todo processo ele ele tem suas belezas e também tem seus lugares difíceis e ruins a gente eu sou muito grata primeiramente a toda a história que eu construí nessa banda a tudo que eu aprendi a tudo que eu ensinei a tudo que eu troquei a todas as viagens malucas que a gente fez em turnê mas eu acho que como um processo da vida tudo tem seu tempo e eu já estava sentindo uma necessidade muito grande de experimentar outras coisas de me ver em outros lugares de trabalhar de uma outra forma de de ter mais espaço para ser protagonista da minha própria história eu acho que em alguma forma tem um lugar de quando a gente é muito grata por um processo ou quando a gente é muito grata a um grupo de pessoas a gratidão ela acaba deixando a gente num lugar onde a gente se invisibiliza para poder caber para não ser injusta e isso é puro julgamento então eu sinto que eu precisei ter coragem para para romper com algo que estava dando muito certo a gente rompeu na turnê do Gualabacho que foi nosso segundo disco e eu precisei ter coragem para para seguir para não ter medo ou vergonha de meu desejo de ter apontado para um outro lugar me acerto de ter apontado para um outro lugar e acho que isso me deu claro que me deu muito medo muita ansiedade um medo gigantesco de como é que o povo lá fora vai ver o rompimento dessa banda já que desde a hora que a gente estourou foi um processo muito grande tipo mais de 5 milhões de plays em pouquíssimos dias turnês internacionais em grandes festivais acho que eu não queria mais me sentir pequena dentro de um processo que era tão meu eu não queria me sentir pequena dentro da minha própria poesia por um lugar de se eu sair daqui eu vou deixar a vida dessas pessoas num lugar ruim acho que eu tive que ter muita muito jogo de cintura comigo mesma para que eu não me boicotasse e ficasse mais tempo por pura culpa então acho que esse processo me deu e me dá até hoje muito fôlego para entender esse meu corpo desejante para não ficar presa em lugar onde eu não estou vibrando para não me sentir culpado em processos onde eu já não estou cabendo e acho que é isso vida segue os trabalhos estão aí para todo mundo ver os discos os discos são história sou muito grata por poder ter produzido dois grandissíssimos discos e desejo todas as melhores energias tanto para eles quanto para mim ótimo tem mais uma desse bloco quem vai? Lineker esse seu o seu atual álbum ele tem várias batidas e sonoridades diferentes ao longo dele ele tem uma unidade mas ele carrega batidas diferentes que mostra ali um pouco do que você vai querer fazer daqui para frente se você tivesse que selecionar das faixas quais você acha que apontam mais para o caminho que a Lineker vai num próximo álbum você citaria quais? poxa que pergunta difícil porque a ideia desse disco quando eu comecei a produzir ele era que eu tivesse a mesma sensação quando eu escutasse ele do churrasco no meu quintal em Araraquara da casa da minha mãe do que minha mãe escuta então acho que o disco todo e esse processo todo tanto de finalização de um processo quanto o início de outro é para que a minha a minha negritude não fosse silenciada que meu espaço enquanto uma artista preta não fosse silenciada que a minha música não fosse boicotada de algum jeito e que eu também não me boicotasse então acho que esse caminho tem sido um caminho de música preta brasileira de jazz de soul do que faz sentir acho que a minha música vai ser sempre esse lugar eu preciso sentir muito para que ele exista então acho que enquanto houver coração que pulsa e sentimento que nutre vai ter vai ter som não sei se eu consigo já falar para onde eu quero ir mas eu gostei de ter feito samba não reclamaríamos nenhum ponto então com isso a gente fecha o nosso segundo bloco vai para mais uma breve interrupção e volta já já com mais Roda Viva com a Lineker que está nos trending topics do Twitter dos assuntos mais comentados do Brasil aliados pelo respeito Bradesco Piada precisa ter responsabilidade social eu acho que está muito dividido nesse sentido a galera que está se valendo das muletas do preconceito para fazer comédia e uma galera que não está brigando com eles mas está conversando com outro público que é da galera oprimida que já foi oprimida a vida toda e está querendo ressignificar aquela opressão de uma certa forma e o comediante está batendo no opressor e tem espaço para os dois para todo mundo vai ficar lá e o cara João Pimenta jovem talento do humor brasileiro diretamente da Bahia para o Provoca de terça 10 da noite nesta terça no programa Negros em Foco religião e racismo porque as religiões com base na cultura africana são alvo de discriminação no estúdio o Baba Lorixá professor e doutor Sidney Nogueira e a Ia Lorixá Carmen de Oxum há um projeto político de poder que quer nos convencer de que tudo se dá entre bem e mal e quem está do lado do mal às religiões de matriz africana Quinta-feira no Opinião 2023 está chegando e com ele a renovação das nossas esperanças mas o que isso significa de fato? Precisamos acreditar neste sentimento para viver melhor? Esperamos você nessa conversa às 8h30 da noite até lá No Linhas Cruzadas da próxima semana o Pondé e eu vamos falar sobre ateísmo Se Deus é bom por que existe o mal no mundo? Aliás é uma pergunta que todo mundo faz Pondé Ateus são uma evolução da espécie? Apesar que gente como Dawkins ou como Dennett acham que sim é óbvio que não Linhas Cruzadas na próxima quinta 10 da noite E nessa sexta-feira o Estação Livre entra na batida do rap Nós vamos falar desse ritmo dessa cultura que não apenas movimenta mas faz parte da formação política e social da periferia No estúdio comigo eu recebo Dexter, Mariana Paulini e DJ Vitone O rap se tornou para mim uma religião se tornou para mim a minha vida O Brasil sofreu várias tentativas de apagamento negro e ali essa voz quando chega nos anos 90 é tipo a nossa vez sabe? Existem lugares existem situações onde o rap dos anos 90 ainda tem o mesmo respeito ou um respeito ainda maior O Estação Livre é nessa sexta-feira às 10 da noite Piada precisa ter responsabilidade social Eu acho que está muito dividido nesse sentido a galera que está se valendo das muletas do preconceito para fazer comédia e uma galera que não está brigando com eles mas está conversando com outro público que é da galera oprimida que já foi oprimida a vida toda e está querendo ressignificar aquela opressão de certa forma e o comediante está batendo no opressor e tem espaço para os dois para todo mundo vai ficar lá e o cara João Pimenta jovem talento do humor brasileiro diretamente da Bahia para o Provoca de terça de terça 10 da noite nesta terça no programa Negros em Foco religião e racismo estamos de volta estamos de volta com Roda Viva que hoje recebe a artista Lineker premiada com Grammy atriz cantora e compositora Lineker esse ano pela primeira vez foram eleitas para o congresso duas mulheres trans a Erika Hilton aqui em São Paulo e a Duda em Minas Gerais qual é a sua expectativa para essa representação inédita no congresso e o que você acha que elas vão encontrar diante de uma bancada bastante conservadora que foi eleita a gente teve dois movimentos esses movimentos inéditos de mais pessoas negras indígenas trans LGBT mas também teve um crescimento grande do conservadorismo você acha que elas podem chegar lá como minoria e serem constantemente confrontadas e expostas primeiro que eu acho que é uma grande vitória a gente ter essas duas mulheres ali essas duas essas duas pessoas políticas principalmente porque os nossos direitos nunca foram garantidos então ter alguém ali de dentro sabendo o que é que a gente sofre o que é que a gente faz o que é que a gente quer o que a gente deseja eu acho muito importante e infelizmente a gente passou por um grande retrocesso e tem passado que todos esses copos todas as nossas trajetórias foram cruelmente afetadas então acho que o meu desejo é que que a gente não se esqueça que por mais que elas estejam ali dentro a gente também precisa fazer nossa força daqui para que não seja uma luta sozinha sim é porque a gente vê os movimentos conservadores muito empoderados por pessoas nas ruas até hoje tem gente nos quartéis e não vê essa mesma mobilização por parte de outros grupos você acha que está faltando isso? eu acho que é falar da representatividade é muito importante mas botar representatividade em prática sendo um aliado de prática na prática sabe eu digo de não deixar que a gente vá pro front e carregue as bandeiras dos copos sozinha então acho que precisa dessa força que venha junto e que venha potente dando esse suporte porque não vai ser fácil mas já é um lugar de estamos chegando lá e vocês vão ter que dormir com esse barulho eu queria voltar no assunto que a gente terminou outro bloco você falou sobre um disco de samba e a gente percebe essa geração de cantoras cantores compositores negros que não estão exatamente ali dentro do gênero samba mas assumindo essa referência dentro dos seus das suas canções das suas produções na sua produção algumas das músicas inclusive na metade delas elas se transformam no samba se transformam no pagode então eu vou nessa linha do pagode pra tentar entender né dessa geração que é uma geração que inclusive cita muito o pagode como uma referência então eu queria que você falasse um pouco pra você e pra essa geração o que o pagode paulista dos anos 90 representou pra você e representa hoje na sua música e se você acha que ele é visto de maneira diferente hoje porque também tem um preconceito muito grande em relação a esse gênero musical entrevistei o salgadinho e ele fez uma leitura de que o pagode trouxe a música preta deixou a música preta mais pop modernizou a música preta e o samba e eu queria que você falasse do pagode na sua vida será que você vai gravar pagode igual a Ludmilla eu acho que o pagode ele tem uma essência que foi um lugar onde a gente enquanto pessoa preta aprendeu a falar do que a gente sentia né porque se a gente pega todas as letras de pagode elas são sobre relações elas são sobre afeto elas são sobre me liga me manda um telegrama uma carta de amor que eu vou até lá que eu vou até lá e aí atualizando agora né pra Ludmilla por exemplo Ludmilla vencendo no Grammy categoria pagode um álbum produzido por uma mulher escrito por uma mulher uma compositora foda eu acho que o pagode sempre foi um grande amor da minha vida desde criança e eu lembro também por um lugar até triste de quando minha mãe falava que ia pro samba e quando minha mãe falava que ia pro pagode ou quando eu vi o povo no meu bairro ouvindo rap racionais eu achava que se eu ouvisse rap se eu ouvisse pagode eu não ia ser uma boa aluna mas isso era uma coisa do racismo estrutural intrínseco ali na minha cabeça achando que eu teria a mesma realidade do que as pessoas da minha família tiveram não é sobre realidade é sobre as oportunidades que essas pessoas não tiveram por serem pessoas pretas por serem pessoas periféricas e aí acho que quando eu começo a crescer e amadurecer o meu pensamento crítico e pensar sobre isso eu falo gente até o pagode tentaram tirar da gente até o pagode tentam tirar da gente até a música até a nossa a nossa manifestação cultural nossa manifestação espiritual tentam apagar da gente então eu acho que quando Baby 95 por exemplo sai do Ryan B e entra pro pagode é esse lugar o pagode é a nossa forma de falar de amor o pagode são as músicas que minha mãe ouve no Baile do Carmo por exemplo que minha mãe ouve lá em casa do Baile Charme ou de TV Wonder e o pagode é traduzido pro português é traduzido pra nossa realidade é traduzido pra nossa periferia é traduzido pro que a gente sente no mais profundo da alma assim e eu fico muito feliz de estar numa geração onde o pagode tem voltado com força onde o pagode tem tem sido tão tão importante esse final de semana mesmo eu tive a experiência de ir como público num festival que é uma coisa que acontece pouco e aí a Baticu que é uma festa de pretas de pretos pessoas pretas feitas pra pessoas pretas teve a sua maior edição assim seu primeiro festival e eu olhando aquilo me divertindo também não só ali em cima do palco pensei gente a gente é demais a gente é incrível a gente sempre entregou as melhores coisas pra gente mesmo pra que a gente pudesse ter um lugar confortável dentro da nossa alma então tá ali presenciando por exemplo a vitória da Ludi foi um lugar de talvez eu gostaria de cantar pagode talvez vem aí um projeto não sei se vem um projeto de pagode mas talvez se a Ludmilla quiser me convidar pra um projeto de pagode Joguei hein Line que você falou do baile do Carmo de Araraquara queria que você trouxesse pro Roda Viva o que que é esse baile que negritudes são essas e como que ele hoje movimenta também a sua carreira o baile do Carmo ele é um baile de resistência preta em Araraquara que já tem quase 100 anos ou mais se eu não me engano e ele é um baile que nasce pela segregação de quando as pessoas pretas em Araraquara não podia entrar nos clubes brancos da cidade e esse baile ele tem uma agenda cumprida assim todo mês de julho com muita com muita responsabilidade é um baile onde as pessoas do Brasil inteiro se organizam pra ir até Araraquara nesse mês e é um baile onde construiu todo o meu imagético de pessoas pretas sendo bem vestidas de pessoas pretas sendo felizes de pessoas pretas dançando porque a minha família é uma família muito ativa no baile do Carmo desde que eu nasci e Araraquara tem uma coisa que eu não sei se é só em Araraquara mas é da realidade de onde eu venho que as famílias pretas são conhecidas pelos sobrenomes então por exemplo minha família é a família Barros então os Barros estão sempre no baile do Carmo e aí crescer com a minha mãe com a minha tia com a Glória com a Daniela Preta com a Paula se arrumando fazendo cabelo pensando assim no ano anterior o ano que vem tem baile que vestido eu vou usar é uma produção mesmo onde as famílias pretas se organizam para poder viver isso porque acho que é um momento também onde por exemplo a minha mãe que sempre trabalhou minha tia que sempre trabalhou tinha uma semana para pensar só nelas uma semana para existir uma semana para ser lindo uma semana para ser insuportavelmente bela é onde eu lembro que eu e minhas primas quando a gente não tinha idade para ir no baile ainda a gente ficava vendo elas se arrumando elas iam a gente botava as músicas que elas escutavam ficava brincando de baile do carro em casa eu botava a blusa de frio na cabeça para ser meu cabelo que minha mãe botava e elas chegavam e a gente ficava escutando as histórias contando até o dia raiar então acho que ter essa 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 criação presente ali de uma negritude muito forte com certeza é muito diferencial para o que eu faço hoje acho que se eu não tivesse nascido em Araraquara na família que eu nasci e com esse baile que eu me vi tantas vezes e me vejo talvez não teria essa linha que é fazendo música preta brasileira hoje Raquel você tem falado muito a palavra excelência eu já já estive assistindo aos seus shows e você trouxe essa palavra excelência esse é um show que prova a excelência das travestis é um show que prova a excelência da comunidade negra eu quero que você exponha para a gente o que é essa excelência e porque que você tem evocado tanto essa palavra eu acho que eu tenho evocado essa palavra porque eu estou não só eu mas eu venho percebendo cada vez mais que a gente está cansado de ver os nossos espaços sendo tomados por pessoas que elas nem são tão talentosas elas só são brancas então eu acho que é um lugar onde a gente pensa a nossa produção onde a gente se dedica sendo uma cantora independente são rios e fundos para a gente conseguir fazer um show bom um disco incrível para a gente ter uma produção digna e que eu acho que eu cansei de me ver silenciada quando eu estou produzindo sentimento afeto quando eu estou falando com muita sensibilidade e com muita verdade que eu sinto mas acho que principalmente falando desse lugar desse lugar de excelência pois tem um lugar que historicamente a gente foi sempre apagada para que outras pessoas para que cópios brancos pudessem acessar esses espaços sem às vezes produzir o mínimo um terço do que a gente produz e você acha que ao falar disso você também mostra e dá uma resposta para um discurso por exemplo de uma parcela da branquitude anticotas antipolíticas de reparação que diz que há políticas afirmativas a pessoa só está lá porque é negra porque foi agraciada com uma cota você está querendo dizer olha não é nada disso a gente está aqui porque a gente faz o nosso trabalho com excelência porque a gente faz o nosso trabalho com excelência porque a gente se dedica horrores para passar no vestibular vindo de escola pública porque as nossas mães estão trabalhando em casas e sendo desrespeitadas porque a gente sempre está sendo apagada então acho que é muito injusto e cruel quando a branquitude tenta reverter esse lugar de ai mas você está aqui porque você tem cota ai você está sendo racista reversa eu acho que é uma grande besteira uma grande mediocridade onde a gente também aprendeu que não precisa provar nada para ninguém mas eu acho que o gosto de quando a nossa excelência aprova não tem sabor mais gostoso do que está dado está dado é trabalho aceita você falou da Baticu que é essa festa maravilhosa que é uma festa de pretos para pretos e que trouxe nessa última edição o seu Oswaldo o primeiro DJ do Brasil que é um DJ negro a gente tem visto cada vez mais esses encontros geracionais dessa geração de vocês com a geração de artistas negros que se lançaram no momento em que o racismo estrutural não era uma questão debatida tampouco compreendida na sociedade brasileira qual a importância desses encontros dessas pessoas que abriram caminhos e de vocês que estão aqui solidificando essa estrutura eu acho que para além da reverência dessas pessoas ainda em vida serem respeitadas eu acho que é um lugar de de muita beleza assim quando o seu Oswaldo está no line up de uma festa onde ele criou os primeiros bares lá atrás onde ele tocou para muita gente dançar e hoje essas músicas elas estão repaginadas porque muita gente veio mas que ele está ali onde a gente pega a nossa ancestralidade e mesmo que a gente está indo para frente existe uma coisa que é passado existe uma coisa que já foi feita existe uma coisa que foi construída para que a gente pudesse hoje minimamente pisar em chão seguro aqui e acho que por exemplo das experiências que eu tive na minha carreira principalmente por exemplo Qualza Soares que foi uma artista onde eu escutava muito Elza na minha casa uma das maiores vozes do milênio uma das maiores artistas desse país uma das maiores potências já vivas e existentes aqui e que seguiu cantando até seu último dia e que me acolheu quando me ouviu cantar e quis que eu cantasse com ela e gravou música comigo e olhou para mim com generosidade e sem prepotência nenhuma mas que eu sinto que toda vez que eu encontrava com a Elza ela me olhava no fundo do olho como quem reconhecia o que eu estava produzindo e de alguma forma me passando o bastão para que eu pudesse construir aqui também então eu acho que é muito é muito bonito quando a gente consegue olhar para o nosso passado e quando a gente consegue reconhecer a importância de que o futuro só vai ser construído assim se a gente reconhecer e se a gente der espaço para o que já veio antes para que a gente possa construir novas possibilidades e novos olhares e novas coisas assim não só Elza mas eu lembrei agora da Ocione do Lazo Matumbe de tanta gente tão importante na minha vida que eu nunca sonhava em... sonhava mas sonhava longe e que de repente estou trocando cantando está se reconhecendo na minha música o próprio Milton Nascimento que eu tive a maior honra de ter o Milton no meu disco em Índigo Barboleta e Nil cantando uma música que eu compus cantando uma música que eu escrevi para a minha criança interior para essa criança que cresceu ouvindo as minhas referências e que posso cantar com o Milton hoje então acho que isso é muito é muito lindo e eu fiquei muito feliz do seu Oswaldo tentado na Batecube então com isso a gente encerra o terceiro bloco vai para outro intervalo que vai ser curto e volta já já com mais Lineker na Roda Vida Aliados pelo respeito Bradesco Piada precisa ter responsabilidade social? Eu acho que está muito dividido nesse sentido a galera que está se valendo das muletas do preconceito para fazer comédia e uma galera que não está brigando com eles mas está conversando com outro público que é da galera oprimida que já foi oprimida a vida toda e está querendo ressignificar aquela opressão de uma certa forma e o comediante está batendo no opressor e tem espaço para os dois para todo mundo é, vai ficar lá e eu cá João Pimenta jovem talento do humor brasileiro diretamente da Bahia para o Provoca de terça 10 da noite nesta terça no programa Negros em Foco religião e racismo porque as religiões com base na cultura africana são alvo de discriminação no estúdio o Baba Lorixá professor e doutor Sidney Nogueira e a Ia Lorixá Carmen de Oxum há um projeto político de poder que quer nos convencer de que tudo se dá entre bem e mal e quem está do lado do mal as religiões de matriz africana quinta-feira no Opinião 2023 está chegando e com ele a renovação das nossas esperanças mas o que isso significa de fato? precisamos acreditar neste sentimento para viver melhor? esperamos você nesta conversa às 8h30 da noite até lá no Linhas Cruzadas da próxima semana o Pondé e eu vamos falar sobre ateísmo se Deus é bom por que existe o mal no mundo? aliás é uma pergunta que todo mundo faz Pondé ateus são uma evolução da espécie? apesar que gente como Dawkins como Dennett acham que sim é óbvio que não Linhas Cruzadas na próxima quinta 10 da noite e nesta sexta-feira o Estação Livre entra na batida do rap nós vamos falar desse ritmo dessa cultura que não apenas movimenta mas faz parte da formação política e social da periferia no estúdio comigo eu recebo Dexter Mariana Paulini e DJ Vitone o rap se tornou para mim uma religião se tornou para mim a minha vida o Brasil sofreu várias tentativas de apagamento negro e ali e essa voz quando chega nos anos 90 é tipo a nossa vez sabe existem lugares existem situações onde o rap dos anos 90 ainda tem o mesmo respeito ou um respeito ainda maior Estação Livre é nesta sexta-feira às 10 da noite Piada precisa ter responsabilidade social eu acho que está muito dividido nesse sentido a galera que está se valendo das muletas do preconceito para fazer comédia e uma galera que não está brigando com eles mas está conversando com outro público que é da galera oprimida que já foi oprimida a vida toda e está querendo ressignificar aquela opressão de certa forma e o comediante está batendo no opressor e tem espaço para os dois para todo mundo João Pimenta jovem talento do humor brasileiro diretamente da Bahia para o Provoca de terça 10 da noite nesta terça no programa Negros em Foco religião e racismo porque as religiões com base na cultura estamos de volta e hoje o Roda Viva recebe a multitalentosa Liniker quem vai perguntar agora é a Lívia Venal Liniker eu recuperando um pouco da minha vida eu me lembro de pouquíssimas vezes antes da minha transição de gênero em que eu tenha sido chamada de grosso ou de louco em compensação nesse pouco tempo depois que eu vivi isso eu já ouvi mais de uma vez que eu tinha sido grossa ou que eu era louca eu queria saber para você nesse seu processo ao longo dos últimos anos como que foi ter contato com esse tipo de discriminação de gênero se você sente isso e como que você se relaciona com isso com a sua história com as mulheres fotos que enfim que te inspiram eu acho que é o tempo inteiro a gente passando por esse desconforto da violência das pessoas serem extremamente sem noção e achar que o fato da gente corrigir elas quando elas erram o nosso pronome ou quando elas são cruelmente sádicas porque acho que também tem claro as pessoas que quando a gente transiciona acho que também tem as pessoas que transicionam junto ali nesse processo do tempo e do respeito mas eu também acho que tem as pessoas que são sádicas e que gostam desse momento de massacrar a gente então de ser chamada de arrogante de ser chamada de estrela de ser chamada de várias coisas quando eu vou corrigir e assim eu acho que a partir do momento que eu aprendi a transpor o desconforto onde eu não ia levar pra casa aquela transfobia sozinha ia deixar que aquilo doe esse meu estômago que aquilo me desse uma amedalite porque eu não disse foi quando eu comecei um processo de talvez me curar um pouco e entender que isso não é um problema pra mim isso é um processo que dia a dia eu venho me acolhendo dia a dia eu vejo as pessoas trans da minha comunidade do meu entorno se acolhendo se transformando então isso é do outro e aí quando eu começo a transpor esse incômodo as pessoas elas ficam não, mas eu não chamei eu não falei ele não, falou ele não, mas e aí assim eu não quero saber sabe acho que eu aprendi talvez eu aprendi a ser um pouco grossa pra poder me defender desculpa Raquel eu não eu só quero fazer uma pergunta sobre fetiche porque você já mencionou que a sua transição foi midiática e a minha não foi midiática mas quando eu comecei as perguntas que eram dirigidas a nós eram sempre sobre o que é ser trans como é ser trans como é ser trans no Brasil e eu quero entender se do tempo que você começou pra cá se você sente que esse fetiche pela nossa transição esse fetiche que o jornalismo brasileiro não posso falar do resto do mundo porque eu não conheço mas o jornalismo brasileiro tem muito fetiche pelas nossas histórias de transição e pelo nosso comportamento de gênero eu quero que você traga um pouco a sua perspectiva sobre isso é porque parece que por exemplo quando eu surgiu quando a gente surgiu lá em 2015 eu sentia que era o único espaço possível de eu poder falar de mim através da mídia era se eu falasse como era ser uma mulher trans no Brasil como era ser uma mulher preta e trans no Brasil e eu acho que esse fetiche ele se estende não só ao que diz respeito ao jornalismo de tentar massacrar e achatar a gente dentro dessa lata minúscula mas também desse fetiche sobre os nossos corpos do fetiche dessa hipersexualização da nossa história a hipersexualização do nosso corpo quando a gente está no meio de um show por exemplo e a pessoa acha que ela tem direito de apalpar sua bunda porque você é uma mulher trans ou quando você está num festival por exemplo e chegam duas pessoas falando que você vai ser o sanduíche delas então eu acho que é muito traumático e triste esse lugar que a gente acessa de que por mais que a gente esteja construindo a nossa potência a gente está sendo esmagada então eu acho que poder falar sobre isso também abertamente e poder pensar sobre quais vão ser então as novas formas que a gente vai poder existir vocês vão falar do nosso trabalho agora que eu ganhei um Grammy vocês vão falar do meu trabalho agora vocês vão chamar outras pessoas para virem aqui vocês vão dar notoriedade para outros trabalhos que estão acontecendo para além da nossa identidade de gênero acho que é isso acho que é um é um trabalho você acha que mudou de lá para cá desde que eu ganhei desde 2015 para cá a abordagem jornalística e esse fetiche você sente que houve uma mudança eu não sinto que mudou eu acho que mudou foi a minha a minha abertura para certo tipo de pauta hoje eu escolho muito bem o que eu quero falar e o que eu não quero e é onde eu quero estar e é onde eu não quero porque foi de fato um processo muito traumático então e é um lugar tão duro por exemplo como eu falei no primeiro bloco eu dei uma entrevista em 2000 e em 2000 começo de 2019 final de 2018 começo de 2019 quando a gente estava lançando o Guela Baixo ainda com os Caramelos e que foi uma entrevista que eu me preparei essa é uma entrevista para falar do disco eu recebi a jornalista na minha casa eu passei um café eu fiz uma audição falando faixa a faixa do disco querendo falar do meu trabalho querendo falar da história que a gente estava construindo ali e aí no off da entrevista a gente entrou num papo de assédio sexual e eu relatei alguns assédios que eu já tinha sofrido mas relatei ali com ela relatei ali com a minha assessora de imprensa sem não era um furo de reportagem nós começamos a falar das nossas dores e aí ela não falou do meu trabalho ela fez questão de falar de uma coisa que nem a minha família sabia que eu tinha passado por puro fetiche por poder dar um furo de falar olha esse corpo trans já passou por uma a gente passa por muitas violências diárias então eu acho que isso começou a me deixar um pouco mais casca grossa e um pouco mais atenta aonde eu queria estar para ver se assim eu sofri um pouco menos de violência é difícil esse lugar de deixa só falando dessa coisa de mudanças e de de gêneros na sua canção você fez um single com o Rashid agora essa coisa do rap do hip hop você falou que você cresceu ouvindo Racionais que presença isso tem na tua obra e se você pensa em trazer mais esses elementos também eletrônica para a sua obra até porque são caminhos que podem ajudar a acessar esse mercado externo que é muito aberto para esses gêneros eu acho que eu comecei a ressignificar a minha história com hip hop rap e músicas urbanas desde o remonta e acho que a grande responsável disso não só por abrir a minha escuta mas por talvez ter sido um dos primeiros álbuns que eu me envolvi mesmo que eu falei eu quero ouvir o que essa artista está falando foi a Tássia Reis e aí a gente tem algumas músicas muitas músicas juntas e desde a Tássia eu venho feito venho fazendo alguns feats fiz com Rachid fiz com Criolo fiz com Freud fiz com a Tássia e acho que isso é muito legal poder abrir também esse leque de música popular brasileira não só com elementos eruditos como violão guitarra baixo com esses elementos de groove mas também trazer elemento eletrônico acho que a pesquisa do Índigo Barboleta New a gente foi para muitos lugares a gente foi com o DJ Niac fazendo fazendo uma parceria com a gente em Desquanto Custa e com a Tássia cantando a gente tem Orquestra Brasil Dia Sinfônica a gente tem Orquestra Rumpilé sobre a Regência de Leite Ares Leite a gente tem tanto o Badé quanto o Denis Silva trazendo percussões belíssimas o Will Boni fazendo uma série de sopros incríveis então eu acho que é muito lindo esse processo de poder estar aberta a tudo acho que tudo conversa com o meu trabalho e tudo tem sido um lugar muito muito gostoso acho que eu nunca vivi um processo desde que minha carreira solo começou tão aberto a tantos ritmos e a tantas escutas então acho que não estou conseguindo nem definir mais qual que é meu gênero musical se é música popular brasileira se é pop se é sol é não binária na música agora o que a gente pode dizer é que uma das suas grandes referências é o Djavan isso a gente pode dizer e que você como ele pega a gente e carrega a gente no colo cantando no nosso ouvido falando de afetividade de amor vira trilha para momentos de encontro vira trilha para você beijar na boca não é? não, outro dia inclusive uma pessoa me parou e falou assim foi você ali que eu falei eu queria falar para você que a melhor transa que eu já tive foi te ouvindo isso é poderoso você não acha isso poderoso? isso é muito poderoso isso pode te levar a um lugar muito maior você é grandona já mas um lugar muito maior esse lugar que o Djavan conquistou é onde você quer chegar? eu acho que o lugar que eu quero chegar talvez não sei se ele já existe acho que tudo tem sido construído acho que o Dija o Djavan ele é uma das minhas maiores referências porque eu cresci vendo a minha tia Adriana e meu tio Juninho devotos pelo Djavan devotos pela melodia dele devotos pelas canções e aquilo foi quando eu comecei a parar para ouvir música e que eu entendi o que ele estava falando gente, é muito sério é muito profundo é muito ao mesmo tempo que a poesia dele é extremamente rebuscada eu sinto que quando o Djavan canta e quando ele escreve ele consegue chegar na nossa subjetividade mais íntima assim de coisa que você fala gente eu já passei por esse sentimento mas eu não sabia que nome era isso eu não sabia que frase era essa e aí a partir do momento que eu me vejo também como uma cantora romântica uma cantora que canta sobre as coisas que eu quero sobre os desejos que eu vivi sobre as histórias que eu passei e que aí eu eternizo aquilo na pele na poesia no som é um lugar de construir algo de música mesmo construir algo de acho que meu maior sonho enquanto construção é ser uma cantora de 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 trajetória sabe eu quero eu quero chegar velhinha cantando descansando também mas eu acho que eu quero poder acessar esse lugar de fazer meu som atravessar gerações eu tava no restaurante essa semana e duas pessoas 60 a mais vieram falar o quão importante eu era na história delas porque a partir das filhas elas me conheceram e que a partir daí elas viraram minhas fãs tem uma fã inclusive Cida Batista que com certeza tá assistindo mãe do Caco que tá nos shows tá vendo tá me ouvindo tá compartilhando tudo que eu faço então acho que isso de poder chegar em outras gerações eu acho que é um desses lugares onde eu quero construir isso que ainda não existe talvez queria falar de futuro o que você sonha daqui pra frente numa entrevista passada você falava que sonhava escrever um livro e também viajar pelo mundo tirar um tempo viajando você ainda sonha com isso? acho que escrever um livro não sei se agora acho que mudou esse desejo mas eu não sei eu acho que eu tô num processo agora de eu realizei muitos sonhos esse ano e não significa que eu parei de sonhar mas eu acho que eu tô num processo de agora reabastecer a minha caixinha do enírico e falar e agora? o que você quer? eu não sei ainda qual é o meu maior sonho eu acho que eu tô acho que o cinema eu tô vivendo também acho que eu adoraria fazer um longa nacional assim eu adoro cinema brasileiro e um grande roteiro assim acho que talvez esse seja um dos sonhos mas eu tô num processo de reconstrução dos sonhos depois de eu ter dado alguns checks assim de viagem tem algum lugar que você sonhe? olha acho que a África principalmente que eu só quando eu fui foi muito rápido e eu tenho querido ir pro Japão recomendo muito acabei de voltar você acabou de voltar Pedro no último encontro que a gente teve quando eu fui falar de manhã de setembro te parabenizar e falar da atriz gigantesca que você tava você falou mas eu sou formada como atriz algo que eu nem sabia e mas você se notabilizou nacionalmente enquanto cantora primeiramente compositora queria te perguntar você acha que o meio musical foi mais fácil pra você se incluir enquanto artista visto que nós temos no audiovisual uma subrepresentatividade enorme não só de protagonismo quanto de estrutura como você acabou de falar na outra resposta para esses corpos incidentes eu acho que foi a forma onde eu comecei a a enxergar que eu podia produzir algo que tivesse toque no outro assim não que o teatro não tivesse mas eu acho que a música no meu caso foi onde eu me vi podendo sair de um lugar de sobrevivência porque quando eu tava estudando na escola livre e sendo recriador em festa infantil pra conseguir me manter ali ou passando chapéu na praça Roosevelt não era um lugar da onde eu conseguia manter a minha vida era um lugar onde eu tava muito vulnerável muito exposta socialmente assim e eu acho que a música foi onde eu consegui criar um chão e a partir desse chão entender ok pra onde eu quero voar agora não vou invisibilizar a minha formação enquanto atriz não vou invisibilizar a minha a minha a minha a minha a minha criação artística através de desenho que também foi um lugar da onde eu voltei a desenhar principalmente em Índigo Barboletania onde eu coloco esses desenhos como forma de como forma de composição do álbum eu acho que muito tem se se construído através da música e eu espero que a gente possa não só criar esse imaginário aqui mas que seja plural a nossa a nossa estadia em todos os lugares assim né mas manhã de setembro era muito doido porque as pessoas duvidaram um pouco tipo ah mas ela é cantora agora quer ser quer ser não é que agora eu quero ser atriz eu saí de Araraquara passei por muita coisa pra poder estar aqui sabe e acho que poder voltar de novo né tipo eu saí da música voltei 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 pro audiovisual estreiei numa grande série com uma grande produção internacional protagonista sendo as vezes eu entro e vejo tipo a Cassandra falando em japonês pra muitas línguas então é muito doido esse processo assim de não ter perdido a manutenção de onde eu saí porque alguém diminuiu meu sonho alguém tentou diminuir minha potência talvez seja esse o lugar de poder existir em qualquer em todos os lugares tem algum diretor que eu gostaria de trabalhar ai ai são muitos Pedro França eu acho Pedro França Pedro França peraí desculpa Lívia a gente precisa sair do quarto bloco pra um intervalo o papo tá bom a gente nem vê passar mas precisa fazer o intervalo já voltamos pro encerramento do programa aliados pelo respeito aliados pelo respeito bradesco piada precisa ter responsabilidade social eu acho que tá muito dividido nesse sentido a galera que tá se valendo das muletas do preconceito pra fazer comédia e uma galera que não tá brigando com eles mas tá conversando com outro público que é da galera oprimida que já foi oprimida a vida toda e tá querendo ressignificar aquela opressão de certa forma e o comediante tá batendo no opressor sim e tem espaço pros dois pra todo mundo é vai ficar lá e o caco João Pimenta jovem talento do humor brasileiro diretamente da Bahia para o Provoca de terça 10 da noite nesta terça no programa Negros em Foco religião e racismo porque as religiões com base na cultura africana são alvo de discriminação no estúdio o Baba Lorixá professor e doutor Sidney Nogueira e a Ia Lorixá Carmen de Oxum há um projeto político de poder que quer nos convencer de que tudo se dá entre bem e mal e quem está do lado do mal as religiões de matriz africana quinta-feira no Opinião 2023 está chegando e com ele a renovação das nossas esperanças mas o que isso significa de fato precisamos acreditar neste sentimento para viver melhor esperamos você nessa conversa às oito e meia da noite até lá no Linhas Cruzadas da próxima semana o Pondé e eu vamos falar sobre ateísmo se Deus é bom por que existe o mal no mundo aliás é uma pergunta que todo mundo faz né Pondé ateus são uma evolução da espécie apesar que gente como Dawkins né como Dennett acham que sim é óbvio que não Linhas Cruzadas na próxima quinta 10 da noite e nessa sexta-feira o Estação Livre entra na batida do rap nós vamos falar desse ritmo dessa cultura que não apenas movimenta mas faz parte da formação política e social da periferia no estúdio eu recebo Dexter Mariana Paulina e DJ Vitone o rap se tornou pra mim uma religião se tornou pra mim a minha vida o Brasil sofreu várias tentativas de apagamento negro e ali essa voz quando chega nos anos 90 é tipo a nossa vez sabe existem lugares existem situações onde o rap dos anos 90 ainda tem o mesmo respeito um respeito ainda maior Estação Livre é nessa sexta-feira às 10 da noite Piada precisa ter responsabilidade social eu acho que está muito dividido nesse sentido a galera que está se valendo das muletas do preconceito pra fazer comédia e uma galera que não está brigando com eles mas está conversando com outro público que é da galera oprimida que já foi oprimida a vida toda e está querendo ressignificar aquela opressão de certa forma e o comediante está batendo no opressor e tem espaço para os dois para todo mundo vai ficar lá eu cá João Pimenta jovem talento do humor brasileiro diretamente da Bahia para o Provoca de terça 10 da noite nesta terça no programa Negros em Foco religião e racismo porque as religiões com base na cultura africana são alvo de discriminação estamos de volta com Roda Viva com a Lineker Lineker você falou agora há pouco acho que foi numa pergunta do Guilherme que você vê a Maju se casar abriu uma possibilidade que você não imaginava tanto e recentemente você também disse que a série acendeu em você um desejo da maternidade embora ali a discussão muito grande seja sobre paternidade que eu acho que deve ser uma discussão que também te calou fundo porque você teve uma relação truncada com o seu pai que você vem tentando de alguma maneira reconstruir como esses dois vetores da maternidade e da paternidade aparecem na sua vida como você tem trabalhado isso dentro da sua cabeça eu acho que eu venho da realidade de uma mãe que criou uma filha sozinha e que fez rios e fundos para que a gente pudesse enfim sobreviver de uma forma digna e eu acho que a minha mãe principalmente é uma é uma grande referência para mim de mãe uma grande referência de mulher uma referência de poder assim que nunca me deixou desacreditar do meu sonho principalmente e acho que a relação com meu pai eu passei ali por um abandono meu pai foi o pai que pediu o exame de DNA meu pai foi o pai que não pagou pensão meu pai foi o pai que fez minha mãe atravessar a cidade inteira para ver se o dinheiro tinha caído no banco e não tinha e que eu acho que depois que depois que eu comecei a viver o processo de manhã de setembro eu quis de alguma forma reconectar com esse pai porque ali na na busca do Jairzinho por essa por essa mãe e em reencontra e encontra a Cassandra eu me vi um pouco nessa linha que era ainda adulta buscando pelo pai assim então acho que hoje a nossa relação tem se estruturado por um lugar um pouco mais próximo o que não invisibiliza os traumas o que não não deixa que as memórias do que foi ruim se apaguem mas eu acho que um lugar de constituir família eu sou uma pessoa muito apaixonada pela minha família e que sonho também poder construir a minha família a série me acendeu essa vontade esse desejo e principalmente pelo trabalho que eu tive com o Gustavo Coelho que foi o Jairzinho que foi meu maior parceiro nesse processo que foi uma criança que me fez me enxergar criança e que me fez me enxergar com a possibilidade de criar alguém então acho que se o futuro permitir vai permitir Raquel eu quero muito ouvir você falar sobre as cantoras negras do Brasil porque acho que por muitos e muitos anos as cantoras negras brasileiras foram muito injustiçadas pela crítica e pela indústria musical e agora a gente é uma geração de cantoras que cada vez mais reivindicam esse lugar tanto dentro da indústria quanto dentro da crítica e como é que você visualiza esse momento das cantoras negras brasileiras eu acho que a gente tem vivido um grande panteão de para além de grandes cantoras negras grandes compositoras e é muito bonito esse encontro da nossa arte com a nossa ancestralidade também e acho que muito também se pauta pela excelência do que a gente já teve no passado de outras cantoras negras brasileiras mas acho que das minhas contemporâneas eu fico muito feliz de ver os grandes álbuns que tem sido feitos as grandes produções que tem sido feitas as grandes coisas que tem sido ditas assim principalmente então eu fico muito muito honrada de ser de uma geração onde a gente está falando em tempo real do que a gente está sentindo e que a nossa voz está sendo a bússola disso sabe Liniker falando de negritude uma pergunta que a gente sempre faz no Guia Negro que eu queria fazer pra você aqui no Roda Viva como que é pra você ser um corpo negro no mundo é um desafio diário mas ao mesmo tempo esse desafio por mais difícil que ele seja ao mesmo tempo é uma é uma honra muito grande ser uma pessoa preta ser uma pessoa que vem de um berço preto ser uma pessoa que me enxergo em outros corpos pretos como você falando sobre isso eu fiquei pensando que muitas pessoas negras cada pessoa negra tem dentro da sua trajetória aquele momento em que ela se descobre negra ou que ela assume a sua negritude ou que ela tem um é um momento ali que que vira a chave você teve esse momento ou a sua família sempre te colocou a cultura preta sempre deu essa base pra você ou você tem também um momento de virada de consciência de quem você é de quem você se tornou como pessoa negra eu acho que sobre ser preto eu sempre soube desde criança assim minha família nunca me deixou esquecer disso mas eu acho que ser uma pessoa preta desejante é recente de saber que eu podia escolher que eu podia negar coisas que eu podia dar limite pras coisas acho que essa construção desse empoderamento ele tem sido muito 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 acompanhado também da minha trajetória profissional acho que minha trajetória profissional tem me dado também esse lugar de de força de quem eu sou a proteção da sua família foi importante então demais e segue sendo a gente está falando muito sobre estruturas estruturas seja da indústria musical seja da indústria audiovisual seja da da vida política eu gostaria de saber se você tem interesse vontade de empreender no sentido de gerenciar a carreira de outras pessoas ou de dirigir projetos você tem esse objetivo de ocupar um papel de gerenciar de mentoria se isso é algo que está no seu horizonte eu acho que no momento não falando sinceramente acho que eu tenho estou no processo de reconstruir uma carreira a partir de um lugar de uma de um artista solo acho que independente também né acho que isso também muda bastante a estrutura disso mas acho que não não impossibilita o fato de no futuro talvez eu poder eu poder pensar em algo sobre isso mas acho que hoje a minha forma de somar tem sido através do meu trabalho tem sido através da troca do que eu penso da troca do meu intelecto com essas pessoas sobre isso a gente tinha nos anos 80 70 uma indústria fonográfica muito pujante grandes gravadoras e aquela coisa o artista ganhou disco de platina porque vendeu tantas mil cópias milhares de cópias do seu trabalho hoje em dia nos streamings um álbum poderoso como o seu vencedor de prêmio não necessariamente vai chegar na casa da pessoa como um álbum físico o que que isso faz com que você tenha de buscar de uma forma de rentabilizar o seu trabalho de outra maneira que as gerações que te antecederam eu acho que enquanto uma cantora independente eu acho que eu gosto do processo de ter o meu trabalho sobre a minha réde assim acho que construir cada detalhe cada etapa dele ele construiu o passo a passo de ser uma cantora que eu não tenho milhões e milhões e milhões e milhões de ouvintes mas eu tenho uma carreira em construção então acho que o futuro disso também vai dizer sobre sobre esse futuro sei lá você é uma cantora que no processo de edição você acompanha e palpita e vai decidindo trecho a trecho acorde a acorde como que é isso pra você? O Índico Barboletane é o meu primeiro disco coproduzindo né e eu acompanhei assim aduamente todos os dias pra além de todos os instrumentos que foram gravar mais a edição os backups de master mix e foi uma coisa muito gostosa assim acho que nos outros processos eu não tive espaço pra que isso acontecesse porque enquanto o disco tava sendo feito eu tava dando mil entrevistas tava fazendo muita coisa e acho que pela primeira vez eu pude parar e ser dona mesmo desse disco de norte a sul dele assim então acho que foi um processo onde me deu até essa vontade talvez não sei se empreendedora nesse lugar que você pergunta mas enquanto produtora musical de estudar produção musical e querer talvez produzir ou co-produzir outros discos meus e de outras pessoas no futuro Pedro pra gente fechar o nosso programa Liniker estamos às vésperas de um novo governo depois de quatro anos de um presidente com uma série de declarações racistas homofóbicas e machistas tivemos agora duas deputadas trans eleitas pro congresso queria saber se você acha que o Brasil tá preparado pra ter pra eleger um presidente negro ou LGBT que ia mais no Brasil eu acho que a gente precisa ainda de mais chão pra isso por mais que isso já deveria ter acontecido há muito tempo a gente sabendo que o país tem uma porcentagem gigantesca de pessoas pretas do mundo eu acho que eu sonho com o dia em que não sei se vai ser com a Hilton com a faixa de presidente da nação ou outra pessoa mas eu sonho muito com esse com esse momento da gente poder ver a diversidade não só na boca do povo mas a diversidade também enquanto política em atividade acho que isso vai ser quando a gente vai se olhar a gente vai falar chegamos lá chegamos lá chegamos lá tá certo Lineker muito obrigada obrigada a você tô muito feliz ainda nervosa acho que é uma pressão muito grande tá sentada aqui mas queria agradecer a cada pessoa presente aqui queria agradecer a cada pessoa que tá assistindo aí e obrigada por me receber muito feliz obrigada a você é isso gente Roda Viva fica por aqui agradeço demais não só a Lineker pela entrevista mas a essa bancada maravilhosa múltipla Adriana Couto Guilherme Soares Dias Lívia Venalha Pedro França e Raquel Virginia obrigada sobretudo a você pela sua audiência a cada segunda-feira a Lineker e a geração dela estão revolucionando a música e as artes brasileiras tirando corpos e talentos diversos da invisibilidade projetando-os nos espaços mais prestigiados da indústria que mais ventos de renovação e diversidade sofrem em 2023 Roda Viva volta na próxima segunda-feira quando entrevistaremos o futuro ministro da Justiça do governo Lula o ex-governador Maranhão e senador eleito Flávio Dino eu espero vocês até lá Tchau 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 Aliados pelo respeito Bradesco Piada precisa ter responsabilidade social? Eu acho que está muito dividido nesse sentido a galera que está se valendo das muletas do preconceito para fazer comédia e uma galera que não está brigando com eles mas está conversando com outro público que é da galera oprimida que já foi oprimida a vida toda e está querendo ressignificar aquela opressão de certa forma e o comediante está batendo no opressor e tem espaço para os dois para todo mundo vai ficar lá e eu cá João Pimenta jovem talento do humor brasileiro diretamente da Bahia para o Provoca de terça 10 da noite tchau